Com cerca de 46 quilómetros de extensão, a ecopista do Rio Minho é a terceira melhor via verde da Europa. Os municípios do Val do Minho organizaram no domingo uma atividade comemorativa. Valoriza o trabalho em conjunto que temos feito todos estes municípios do Rio Minho. Esta iniciativa que visa assinalar e comemorar esta vitória, sermos a terceira via verde melhor da Europa, acho que nos valoriza. Nós temos consciência que somos bons, que o nosso território é bom, mas são outros a dizer. Mas é também um prémio que nos responsabiliza, que nos responsabiliza porque nós temos que saber valorizar este território, que é tão bonito, potencial a favor do turismo, mas também a favor das nossas gentes. Eu acho que um prémio de terceira melhor ecovia da Europa é valorizar muito, mas primeiro é uma grande responsabilidade também para os municípios e depois também, além dessa responsabilidade, é um incentivo para querermos ainda mais e melhor. A pé ou em bicicleta, muitos foram aqueles que não perderam oportunidade para desfrutar destas belas paisagens. Isto responsabiliza-nos e dá-nos também um trunfo importante, porque a nossa ecovia, a ecovia até Caminha ainda não está terminada. Temos trouxe aqui em Cerveira, temos trouxe em Caminha que é preciso fazer e é bom que os poderes públicos percebam que esta ecovia, que é a terceira melhor da Europa, precisa de ser finalizada e precisa de financiamento. E não há financiamento mais virtuoso que este de um território que já está valorizado deste modo pelos prémios. E é isto que vimos aqui fazer, comemorar, comemorar com estes ciclistas, com estes caminheiros, comemorar a nossa paisagem, mas também valorizar o nosso território, fazer com que possamos ser ainda melhores. É disso que se trata, é isso que pretendemos. A iniciativa começou em Seixas, no Conselho de Caminha, e terminou junto à Ponte Internacional de Monção.